Fala galera, beleza? Estou por aqui mais uma vez pessoal, em uma trilha aqui com a galera aqui Fazer a reportagem de hoje aqui, trazendo a galera pra cá Estamos por aqui hoje, fazendo resiste hoje por aqui Estão nossos brothers aqui na área Vamos caminhando por aqui hoje que o negócio está bom Vamos só explorando hoje E agora que está começando a jornada Tchau 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 nossa primeira parada aqui nos tanques que tem aqui já no começo do casarão aqui com o pessoal pessoal olha aí pessoal acabamos de chegar por aqui na cachoeira do taep daqui de surubim estou trazendo aqui o pessoal aqui para conhecer aqui ó nas trilhas daqui lugar lendo muito massa pessoal só falta vocês por aqui com a gente aqui contemplando esses lugares quem não conhece o meu canal do vlade aventureiro se inscreve lá comenta lá deixa seu like compartilha aí para fortalecer o nosso canal para mais e vivenciar mais e mais esses momentos juntos aqui nesses momentos aqui com a gente e aí e aí